A pessoa nesse vídeo só conseguiu fazer bem liso nessa parte do cacho do cabelo Nessa outra parte bem liso não pegou porque eu não consegui rodar Então fique incomodado do fato de eu toda hora estar tentando mirar este lado E nunca consegui dar mais ênfase neste lado Este lado não está perfeito, este lado não é perfeito Este lado não está legal comigo hoje, entendeu? Então por favor, não julgue Xalão Agora eu tenho um oi, é xalão, entendeu? Quando eu fui do xael, xalão é como se fosse um oi Entendeu? Xalão Xalão pra vocês Agora eu tenho um oi personalizado Xalão Xalão Bem, hoje estou dando início a mais uma categoria Que na verdade foi uma das categorias que mais me motivou a criar esse canal Pra falar sobre a Bíblia Andou falando de Bíblia E hoje eu vou começar com um texto super legal E aí eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em João 3,14 É muito bom também quando você está lendo a Bíblia Você tem uma Bíblia assim, minha Bíblia está acabada Mas é porque é uma das minhas Bíblias preferidas É a Bíblia da Mulher que Ora Da Stormy Stormy ou Matian Eu não sei o nome dela direito É muito bom Cada começo da Bíblia, né? De cada texto Diz quem foi que escreveu O tempo que foi escrito Pra quem que foi escrito Então é muito bom quando você lê isso Sem contar que em toda Bíblia Ela vai dando alguns resuminhos do que estava acontecendo Sabe? Te contextualizando sobre aquele texto Pra você não ler aquele texto vazio Sem entender porque ele foi escrito No falando de Bíblia você vai ter que ter a sua Bíblia assim Assim na sua mão, sabe? Porque não vai valer muito a pena você ver o falando de Bíblia assim A sua Bíblia, né? Em primeiro lugar também gostaria de dizer pra vocês Que eu não sou formada em teologia Eu nunca tive nenhuma formação em teologia E tudo que eu aprendo de Bíblia Tudo que eu sei de Bíblia São das pregações que eu escuto Dos meus pastores Dos meus mestres Dos meus líderes De coisas que eu ouvi De livros que eu li Essa luz hoje não está colaborando Então Ela cai em cima de mim Ela apaga Essa luz aqui é minha amiga Entendeu? Ela volta Essa luz Cadê? Da mesma forma Como Moisés levantou a serpente no deserto Assim também é necessário Que o filho do homem seja levantado Para que todo aquele que nele crer Tenha a vida eterna Então Quando você abre a sua Bíblia E você lê esse texto Em João 3,14 Você pode ficar um pouco boiando Se você não souber A história da serpente no deserto Você não entende Perfeitamente Como é esse versículo E você passa por ele Às vezes despercebido E você não entende A grandeza dele E aí Para que vocês entendam Eu gostaria que vocês abrissem lá Que é onde conta A história Da serpente de bronze Em números de 21 É 4 E E aí diz assim Tem toda a história Mas deixa eu ver se eu pego aqui O senhor disse a Moisés Faça uma serpente E coloque-a no alto de um poste Quem for mordido E olhar por ela Viverá Moisés fez então Uma serpente de bronze E colocou-o no poste Ou seja O povo estava lá no deserto Reclamando da vida de novo Contra Deus Ou o povo para reclamar Mas de tanto que eles reclamaram Uma jornada que era Para ser tão simples Demorou uns 40 anos Para que fosse completada E Moisés Liderando todo esse povo Moisés ele tinha visão Moisés tinha relacionamento com Deus E ele só ficava assim Sabe Intercedendo pelo povo Poxa Deus tem misericórdia desse povo Que só reclama E aí Numa dessas O povo ficou bem chateado com Deus De novo Porque tudo eles botavam a culpa em Deus Eles não sabiam Eles não entendiam Que na verdade Deus era amigo deles Que Deus estava com eles E eles colocando a culpa em Deus E Deus pegou e castigou E o que ele fez? Para aquele povo parar De reclamar no ouvido dele Ele mandou serpentes venenosas Entupiu Empastou Já estava no deserto E aí aquele banco de serpente venenosa Lá correndo Para lá e para cá Picando o pé deles Picando o pé deles E aí eles perceberam Ah se tudo está acontecendo Sabe por quê? Porque a gente reclamou E aí eles fizeram conta E aí eles fizeram conta De que tudo aquilo Que estava acontecendo com eles Foi por conta do pecado deles Por conta da murmuração Que eles fizeram contra Deus E daquilo tudo Que eles falaram contra Deus E aí eles pediram Para que uma vez Fosse lá interver É interver? Intervir? É? Intervir? Interver ou intervir? Então E aí aquilo lá Está lá Para falar em nome deles Ele foi lá E pediu para Deus Para que Deus Fizesse algo Em relação àquilo Porque o povo realmente Estava mal O povo tinha se arrependido O povo estava realmente Reconhecendo Que tinha pisado na bola Com Deus E aí Deus criou Uma estratégia Assim como Deus veio E castigou Deus deu também Para eles Uma possibilidade De eles Serem curados Daquela própria Maldição Que Deus tinha lançado Sobre eles Então O que Deus mandou Moisés fazer? Pendura Uma serpente De bronze Numa madeira E Essa serpente de bronze Ela vai ter que ficar Num lugar bem alto Imagina assim Um poste E ali estava Uma serpente de bronze E aí toda vez Que a serpente Picasse o pé De alguém Essa pessoa Ela tinha que ser Ela tinha que olhar Para essa serpente Ou seja Ela foi picada pelo pé Na mesma hora Que ela fosse picada pelo pé Ela olhava Para a serpente de bronze Porque aí ela ia ser curada E é uma das coisas Que a gente tem que ter Claro que aquela serpente No deserto Ela não tinha o poder O poder não estava na serpente Mas o poder estava Na obediência Sabe Na obediência De cada pessoa Que fosse picada Em reconhecer De que Ah não Eu fui picada Eu vou olhar Eu vou obedecer Foi Moisés que disse Moisés é o cara Entendeu Moisés está ali Tete a tete com Deus Então eu vou obedecer E é por isso Sabendo dessa história Nós podemos Entender Por que que lá Em João 3, 14 Fala que Jesus Será como a serpente Colocada por Moisés No deserto Olha que tremendo Gente Porque se você não Entende essa história Da serpente de bronze Que está escrito em números Em números Aposto que é um livro Que você nunca para Para ler Porque você acha Que só fala sobre números Sobre genealogia E sobre todas aquelas Coisas que chatas Que você acha Que não são legais Mas lá está O segredinho Escondido dessa passagem E às vezes você já Passou por essa passagem Achou ela até Muito bonitinha Poeticamente Mas não entendeu O poder dela Então quando você entende Que Jesus vai ser Como a serpente De Moisés Colocada lá no deserto Você entende Que você pode ser picado Assim como aquele povo Lá que morava No deserto Assim como aquele povo Que reclamava lá no deserto Você também pode ser picado Por um veneno Ou seja Nos dias de hoje Você poderia ser pecado Picado Entendeu? Por isso que eu voltei Entendeu? Você poderia ser pecado Cometer pecado E na hora que você comete pecado Você cometeu pecado Você reconhece aí Que você pode olhar para Cristo A serpente de bronze Fica muito claro assim Pra gente Que a gente precisa de Jesus Sabe? Pra sermos salvos Pra termos vida eterna Sabe? A todo instante Existem serpentes Nos picando Sabe? Que nós precisamos da cura Sabe? Só Jesus Ele pode curar Então que nesse dia Sabe? Que com este vídeo Você reconheça Sabe? Que hoje você precisa olhar Você precisa obedecer Que você precisa crer Que você precisa ter fé Se humilhar Tirar todo o orgulho E reconhecer que a sua cura Está no simples fato De olhar Ah, mas é um ato tão bom Pegar e olhar Mas é Um ato poderoso Que vai salvar a sua vida Aceitar a Jesus Parece ser um ato pequeno Assim como olhar Pra serpente na madeira Sabe? Mas é assim Que acontece Pequenos atos Que talvez a gente não dê o menor valor Eles são poderosos demais E é neles que está a cura Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Por favor Clica em gostei Compartilha Gostar Ah Se inscreva também no canal Sabe? Porque aí você tem um tratamento VIP Brincadeira Mas assim É bom você se inscrever Porque assim que você se inscrever Você recebe no seu celular A hora que eu publicar um vídeo E esteja colocando aqui embaixo Seus comentários Sobre o que vocês acharam dessa história Sobre o que vocês tiraram disso tudo Se foi edificante Se não foi Se eu falei alguma besteira também Pode falar aqui embaixo Porque eu sei que às vezes eu falo Sabe? Porque eu não tenho roteiro, gente Eu não tenho roteiro Entendeu? Eu fico assim falando Falando, falando, falando A coisa vai falando Entendeu? Eu vou falando Quando eu vejo a câmera desligou E eu estou falando Entendeu? Quando eu vejo a luz apaga E eu estou falando Se eu falei alguma coisa Que talvez não tenha ficado claro Para você Por favor Deixe aqui nos comentários Que eu vou te esclarecer Um beijo Obrigada a todos vocês que assistiram Fiquem com Deus Leiam a Bíblia E vão A igreja Tchau, tchau, gente Beijo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau